Leonardo! E aí, tá pronto o salto, brother? Quem veio saltar com você aí? Minha prima, meu primo e meu pai. Minha mãe tá acompanhando hoje aqui. A mãe só vai dar graças a Deus. Aí sim, hein? A mãe tá mais nervosa do que a gente. É, quem fica no chão fica mesmo. Vamos ver se vai ser aprovado agora, brother? Então vamos ver. Tchau. 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 Olha a câmera aí. Parabéns. Tchau. 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 Tchau.